Bom dia, bom dia galera, estamos aqui treinando, mostrar para vocês uma maneira muito simples de fazer a chamadinha. A isca está lá do lado daquele aguapela. Vamos lá, vamos lá. Bad Stick, então essa é uma maneira de você poder fazer a chamadinha tranquila. Olha, de novo. Quando o peixe está muito manhoso, sacou? Ele está muito manhoso. Vamos lá. Vamos lá. Sacou? Espero que eu tenha podido ajudar. É um prazer poder dividir com vocês as coisas que eu acho legais, as coisas que eu acho que funcionam. Então é isso. Bom dia, bom domingo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.